A marca forte chega com perigo. E o Corinthians também, com o Kaique, livre para matar o confronto! O Corinthians só precisou de um, apenas um contra-ataque. Contou com a velocidade do Kaique, que foi que nem um foguete. Já tem cartão amarelo, né? A portuguesa... E olha o Corinthians chegando, colocou na frente, na velocidade, Gustavo acabou virando o passe para o gol! Caique! O Corinthians faz 3 a 0 na portuguesa, só no primeiro gol! Tchau! 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 É o toque do Márcio com o Matheus, na velocidade do Kaique! Braço! Pra sair na cara do gol. Camíssãozinho do Corinthians. Pode fazer o primeiro! Preferiu o passe. Até uma matéria na fala sério, viu? Cobrança de escanteio, levantou no primeiro, passou por todo o mundo. Obrigado, corinthians oportunidade para fazer o primeiro gol. A chance de igualar o placar agregado. o Kaique levantou. Pequenário. Desvio de cabeça do Tocantins. A linha lateral, volta com o mágão, capitão do Corinthians, primeira participação do oito do Timão. Kaique gingou. De novo tabelando com Luiz Henrique Boa bola lá na frente Chegada perigosa, foi do Kaique Colocou pro Márcio, cabe o cruzamento É o que ele faz, de canhota, chega junto A defesa não consegue fazer o corte Agora sim, veio o toque direto no meio do gol Trabalha assim Olha o Corinthians chegando Vem cruzamento ali pra dentro da área Kaique meteu a cabeça, Luca Real perigo, Raul É Chegou ali o Arthur Mais uma vez ele puxa pro meio Agora ele tenta o drible, bonita jogada Do Kaique Perna direita, tentou o cruzamento Vai sobrar pro quarto gol do Corinthians Agora sim, Kaique, recuou Bateu de longe, ela foi pra fora Vamos ter alteração daqui a pouquinho Na português, hein? Michael, Kaique Jogou na pequenária o desfio de cabeça Movimenta Márcio mais uma vez Aí sim o passo com o Kaique, devolve pro Márcio Vai trazendo o jogo pro meio O passe na frente pro Michael fazer mais um Serabato Mateus Mateus antepato Mateus para Kaique Ojo porque vai buscar a linha de fundo Disparo Olha o Kaique Recuperou Bateu Rebateu O goleiro e pega na segunda Muzica 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 M DIY Muzica Muzica Amém. 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 Amém.